No Rio de Janeiro, veja as imagens, parece que há um cidadão fazendo reféns do Rio de Janeiro. É dessa imagem que nós temos ao vivo. De onde mesmo, hein? Seriam cinco reféns no centrão do Rio de Janeiro. Não sei se os repórteres já têm condição de falar. Tela grande, por gentileza. Por gentileza, veja aí as imagens. Cinco pessoas reféns lá no Rio de Janeiro. São imagens ao vivo. A polícia isolou o local no centrão do Rio de Janeiro. Eu pediria ao Schneider que liberasse o nosso Fernando Davi, lá da redação, ou qualquer dos repórteres, que são ótimos repórteres no Rio, um cidadão fazendo reféns no Rio de Janeiro. Pelo menos cinco pessoas sendo feitas reféns. Olha, eu já conheço esse lugar aí, hein? E acho que algum tempo atrás nós tivemos reféns aí. Algum tempo atrás nós tivemos reféns aí. Esse mesmo local aí. Se não foi aí, foi num local bem parecido. Bom, essa é a região central do Rio de Janeiro e tem um cidadão fazendo reféns. Esquadrões especiais da polícia estão tentando negociar com esse cara. E há quanto tempo os reféns estão sendo mantidos numa situação, obviamente, de extrema tensão, hein? Roberta Scherer, direto do Rio. Oi, Roberta. Oi, Datena. Boa tarde. Me escuta bem? Muito bem. Pode falar à vontade. A gente está aqui na Lapa, no centro do Rio de Janeiro. Ali... Isso tudo começou ali próximo de duas horas da tarde. Esse homem entrou no bar e fez seis pessoas de refém. Duas já foram liberadas, segundo informações aqui da polícia militar. Dois homens foram liberados. Nesse momento ainda há muita tensão lá dentro. A polícia confirmou que ele está armado com uma faca e possivelmente com uma arma de fogo. A polícia ainda não confirmou se ele tem ou não uma arma de fogo. Há também a informação de que ele estaria com um galão de gasolina, mas a polícia disse que ainda não pode confirmar nem desconfirmar para a gente essa informação. Há muita polícia aqui, além do batalhão da área, o BOP, o batalhão de cães e os bombeiros também estão aqui nesse momento, Datena. E uma outra informação é que esse homem disse aos policiais que hoje é aniversário dele e, veja só, pediu um bolo de presente para os policiais para liberar os reféns. A gente não sabe qual é a situação desse homem, em que situação ele se encontra, se ele está alterado, se não está. A polícia faz as negociações com calma para poder liberar. Esses dois reféns são liberados... Pelas informações iniciais, pelas informações que nós temos, o sujeito, ou ele está brincando e não me parece nada saudável brincar com uma faca na mão, ou o sujeito tem algum desequilíbrio mental, ou então ele está mamado. Em qualquer dessas situações, há risco, porque ele está lá com gente sendo feita refém dentro do bar, armado com uma faca, não se sabe se com arma de fogo ou não, entendeu? Se com gasolina ou não, entendeu? O cara deve estar brincando para pedir um bolo, porque hoje é aniversário dele, ou ele tem problemas mentais, então, realmente, é uma situação que pode fugir ao controle a qualquer momento. As negociações estão sendo feitas por quem? Da polícia do Rio. Por gentileza, Roberta. Exatamente, Datena. As negociações têm que ser feitas com muito cuidado, porque não se sabe qual é a situação desse homem para ter feito um pedido desses. A polícia militar está toda aqui, inclusive o Fliess, que é a capitão aqui, que é o comandante da polícia militar aqui do Rio, está aqui no local comandando tudo, Datena. Você vê um forte aparato policial, não é verdade? As forças de segurança esgotam todas as alternativas possíveis e imagináveis para tentar demover esse cidadão dessa situação que gera extrema tensão, aí no centrão do Rio de Janeiro. O cidadão entrou num bar, tem várias pessoas lá. Olha, com faca, eu não sei se ele está com faca com várias pessoas dentro do bar. Não sei se ele está com faca. Ele pode ser que esteja armado com arma de fogo. Não dá para você levar a sério esse negócio de que ele quer um bolo, porque hoje é adversário dele. Ou ele está sob efeito de droga, sob efeito de droga terrível, que é o álcool também, ou ele é um psicopata. Em quaisquer das situações, o risco de morte é grande. Então, a polícia tem que negociar com cuidado, mas tem que também ficar atenta a qualquer movimento que esse sujeito tem, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa mais grave. A qualquer momento, nós podemos ter aí uma situação de extremo risco. A imagem é ao vivo com a Roberta direto do Rio. Daqui a pouco o Fernando Davi também deve entrar com a gente. Qual é o exato ponto que você está aí no Rio de Janeiro? Eu sei que é o centrão, mas que local é? Que rua é? E qual é o batalhão especificamente da polícia do Rio, que está cuidando dessa situação? Me parecem forças especiais da polícia do Rio, que estão cuidando dessa situação, porque há indivíduos em risco dentro do bar. Espero que termine logo. Pois não, Roberta? Datena, eu estou exatamente na avenida Mendes Sá, esquina com a rua do Resende, que é onde fica esse bar. Vocês conseguem enxergar aí, há um cruzamento? Eu estou exatamente na esquina onde fica o bar. A gente não tem visão para a porta do bar, mas é na Lapa, no centro do Rio de Janeiro. O batalhão aqui da área é o quinto batalhão, mas existem muitas viaturas do BOP, que é o batalhão de polícia especial aqui do Rio de Janeiro, e também do batalhão de cães e bombeiros. Todo o aparato policial aqui para fazer essa negociação com calma, já que quatro pessoas ainda são feitas reféns lá dentro, Datena. Há um isolamento muito grande aqui na área. Normalmente, o sujeito deve liberar esses reféns. Já liberou dois reféns? Normalmente, deve liberar, porque ou ele está sob efeito de droga ou de álcool, ou tem problemas mentais. Não é possível o cara pegar seis pessoas, fazer refém, diz que está com galão de gasolina, que está com arma e que está com faca. O que você quer? Eu quero um bolo, porque hoje é meu aniversário. Parece até brincadeira, mas não dá para levar pelo lado da brincadeira, porque a qualquer momento uma tragédia pode acontecer. Como há batalhões especiais da polícia aí do local, tem o BOP aí do local, com o BOP não dá para brincar, não. Eles vão até o extremo da negociação, da ideia de que esse sujeito se demova dessa posição de manter essas pessoas reféns.